Alguém consegue me explicar qual a diferença desse lance que vocês estão vendo aqui na tela do jogador do Grêmio que faz a carga no jogador do Palmeiras? Qual a diferença desse lance em que o jogador do Palmeiras sofre um empurrão a carga pelas costas com esse lance do Everton Ribeiro que para mim é idêntico é igual o jogador Richard Rios vem por trás faz a carga empurra momento nenhum ele toca na bola não disputa a bola e aí nada foi marcado nem o VAR foi chamado e esse lance contra o Bruno Henrique que poderia ter quebrado o tornozelo dele olha essa imagem que forte o VAR não foi chamado o Flamengo vai a CBF para reclamar desses erros de arbitragem que houve contra o no jogo contra o Palmeiras Flamengo vai a CBF para reclamar já adianto para vocês não vai adiantar de nada o Flamengo vai reclamar primeiro do lance em cima do Everton Ribeiro do empurrão do Richard Rios pelas costas empurrão pelas costas é falta olha aí de novo o lance ele não disputa a bola ele só vai no corpo o Flamengo vai para reclamar desse lance um possível pênalti não marcado e que o VAR sequer chamou para revisar no lance lá do Palmeiras contra o Grêmio não foi marcado na hora o VAR chamou e foi revisado e foi marcado corretamente na minha opinião foi pênalti empurrou pelas costas ombro a ombro é permitido não é falta pelas costas é falta nesse lance contra o Grêmio foi marcado pênalti corretamente o Flamengo vai a CBF para reclamar desse lance contra o Palmeiras em que o Everton Ribeiro sofre um empurrão e também do lance em que o atacante do Palmeiras o Rony estava impedido o árbitro apitou ele seguiu com a bola chutou para o gol fez o gol a defesa já toda já tinha parado e o VAR pediu um tempo pediu para esperar que estava revisando porque estava revisando uma vez que a regra diz que depois que o juiz apitou ele não pode ser revisado sabe que é isso antes é de acontecer esse jogo contra o Flamengo que o pessoal lá né o Botafogo de São Paulo agora que eu tenho que chamar assim pessoal do Palmeiras depois do jogo São Paulo eles vieram a público o Abel Ferreira a dona Leila reclamar que o Palmeiras estava sendo prejudicado o auxiliar deles lá falou absurdo eu já tinha cantado essa pedra eu falei eles estão fazendo pressão não é por esse jogo contra São Paulo estão fazendo pressão para o próximo jogo que é contra o Flamengo eu falei eles estão fazendo pressão no próximo jogo sabe para que isso não é para o árbitro favorecer eles é para o árbitro ficar com receio a seu marcar pênalti se eu revisar no VAR e vai ter repercussão né a Leila o Abel o Abel Ferreira vai vir na imprensa reclamar eu queria saber cadê a dona Leila o Abel Ferreira que não vieram dar uma coletiva falar do lance em cima do Everton Ribeiro e que teve pênalti claro e o árbitro não marcou e o VAR sequer chamou e para poder revisar e falar se foi pênalti não queria saber cadê eles cadê eles para falar desse lance aqui ó isso aqui não foi pênalti não responde aí para mim vocês que estão assistindo isso aqui não foi pênalti e eu vi teve Flamengo disse falando para mim que não foi nada por ridículo isso cara ridículo é ridículo volto a falar para vocês o Flamengo vai a CBF reclamar desses lances não vai acontecer nada mas um detalhe que eu queria ressaltar aqui assistindo a narração do Milton Leite e a narração parcial e por um momento eu achei que eu estava assistindo o jogo na TV oficial do Palmeiras vai ser bairrista assim lá não sei aonde tamo junto galera mas esse site é o primeiro lugar agora só